O tricolor surpreendeu e anunciou a contratação do centroavante Diego Costa, nessa noite de quinta-feira. O jogador de 35 anos chegará em Porto Alegre nos próximos dias para realizar exames médicos e assinar contrato até o fim de 2024. A busca por um centroavante era uma obsessão na arena. Ainda antes da saída de Soares, a direção vasculhava o mercado por um camisa 9. O tricolor chegou a fazer uma oferta por Chiquinho Soares, mas o Botafogo recusou. Nome como os Funes Mori e Abubacar estiveram na mira também. O tricolor será o terceiro time do Brasil em que Diego Costa jogou. Antes, vestiu as camisas do Atlético Mineiro, onde foi campeão brasileiro e da Recopa, também do Botafogo. No início desse ano, foi confirmado que não renovaria com o clube carioca, quando ficou livre no mercado. O futebol europeu soma passagens importantes por Chelsea e Atlético de Madrid. Naturalizar espanhol, o centroavante disputou as Copas do Mundo de 2014 e 2018 pela Espanha. Assim que desembarcar em Porto Alegre e assinar o contrato, o jogador deverá ser regularizado no BID a tempo de ser inscrito no Campeonato Gaúcho. As inscrições para o estadual se encerram no dia 16 de fevereiro. O tricolor também tem um acordo com o volante do Queiroz, do Zenet, que procura ainda um atacante de velocidade e um lateral esquerdo. Diego Costa é o quarto reforço do tricolor para 2024. Antes, o clube já tinha anunciado o goleiro Martezinho, o volante Doide e o meio atacante Soteudo. E você, torcedor, aprova a contratação do atacante Diego Costa?